Alô você, tudo bom? Você que acompanha Marcos Ensina, você sempre vê a gente fazendo um vídeo com alunos, né? Uma matéria que a gente chama de Eletiva. Eletiva é uma matéria bem interessante, bem legal que tem nas escolas estaduais e é virou lei, né? Muitas outras escolas tem com outros nomes e você faz um projeto, bola o projeto, a direção aprova o projeto, tem que ser um projeto pedagógico que vai agrupar ou agregar alguma coisa para o aluno e nós produzimos vídeos. Tem Eletiva de culinária, tem de esporte, tem de informática, tem de redação. A nossa é produção de vídeo como vocês têm acompanhado. Fizemos um projeto que casou também com o itinerário formativo, que vocês têm acompanhado também no nosso canal. E agora chegou o nosso equipamento, né? O Arthur está me ajudando. Chegou o chroma key, ele é pequeno, mas vai servir para o que a gente quer, tá? Chegou as luminárias, meu inglês é péssimo, né? Viglight, como é que fala, Arthur? Aqui chegou o tripé, dá uma olhada no tripé e também o microfone que eu estou usando aqui. Legal que é um duplo, tá? E nós estamos aqui na sala de informática. Arthur, dá uma rodada aí. Não tem problema pegar o Tiago. Vamos lá. E nós viemos aqui testar isso, esse equipamento e gravar um vídeo para vocês também nesse novo equipamento. Para melhorar a qualidade dos vídeos Marcos ensina quando a gente trata sobre as eletivas e o itinerário formativo. A nossa ideia é sempre fazer vídeos aí interessantes, legais para vocês. E o que é mais importante? O nosso aluno aprender a importância de você produzir. Por quê? Produzir não é chegar com uma câmera e fazer um vídeo, não, tá? Tem que ter um planejamento, tem que ter um roteiro, tem que ter uma certa organização, tem técnicas para se obedecer nessa produção. E nossos alunos vão aprendendo. Se você viu os primeiros vídeos, o som vai estar péssimo, a imagem pior ainda, o roteiro não está legal. Mas por quê? Nós fomos produzindo com os alunos, eles foram aprendendo com os erros. Ah, professor, mas você colocou alguma coisa errada. Por quê? Por quê? O aluno tem que aprender com o erro e ele vai ver o erro. E até mesmo os comentários. Se você ver algum erro no meu vídeo, coloca no comentário aí, é bem interessante. Lembrando vocês que Marcos Ensina é educação, se você der o like e se você se inscrever, você está ajudando a educação, tá? Muito obrigado e acompanhe nossos vídeos Marcos Ensina. Obrigadão, gente! O cara ia se mandando embora da Riva por causa de... Música 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 Música